Uh! Cara, esse é o maior vídeo com mais gente, velho. 3, 2... Ó, galera, olha pra lá, hein? É pra olhar pra lá. Nossa, mas a Cher tá nem aparecendo. Cadê a Cher? Cadê ela, velho? Ela ali, ó. Ela tá aqui, ó. 3, 2, 1 e... Fala! E, galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games. E tem a sua vez aqui, pessoal, trazendo pra vocês o maior react desse canal, velho. Meu Deus do céu. React da Família Craft, junto com o Jabota. É, rapaziada, vamos? Junto com o Spock, Cauêzinho. Fala, pessoal, sou o JazzGhost. Não, esse é o Cauê, velho. E o Dodô, que, aliás, vai editar o vídeo, Dodô. É, explosão! Fome na mão, fome na mão! Alguém me ajuda, por favor. Junto com a Cher. Cadê a Chery, velho? Olha a Chery. A Chery e o Jazz, mano. Olha o Jazz, todo lindo. Olha aqui, mano. Que galã, Diogo. Que galã, velho. E hoje, família, nós vamos reagir a uma animação que tá rolando aí na internet. Nossa, o Interweb é na internet. Olha lá, olha lá. Nossa, eu adoro essa animação que eu nunca vi. Então é, precisa reagir a ela pela primeira vez, velho. Preparados, galera? Mano, muita emoção. Vou tá controlando, a gente vai passando junto. 3, 2, 1 e começou. Ah, chama youtubers contra o mal, velho. Que isso? O que você pode esperar disso? Pera aí, vamos criar um hype. Vamos criar youtubers e eles brigando em mal. Mano, a gente vai... Então vai, ó. 3, 2, 1 e começou. Ó, JV. Nossa, meu Deus. Olha eu, olha eu. A Malena. Nossa. Achei. Olha eu. Não, você não apareceu. O cara não apareceu. Ó, eu e a Malena pulamos, velho. Olha o Jazz e a Chery lá, velho. Como é? Volta aí, mano. Volta aí. Ó, o Jazz e a Chery pularam. Que isso? A Malena tá com uma arma, velho. A Malena tá... Caraca, você tá nervoso. Ó, eu tô bravão, velho. Ih, peguei uma espada. Ó, o Jazz na picareta. Vai rolar um Battle Royale. Dodô, o que você acha que vai acontecer, velho? Vai rolar um Battle Royale. É Fortnite. Eu tô com medo. A Chery tá com medo, hein, Chery. Ih, ficou brava. E o que, rapaz? Você acha que eu tenho medo, rapaz? Olha lá, olha lá. O Jazz, a cara do Jazz ficou... Parece um Shake, mano. Youtuber Gamer. Eu falei, não sei. Tá com medo. Pera, galera, é o seguinte. Pelo que eu tô entendendo, desceu todo mundo de helicóptero em algum lugar, velho. Helicóptero? O que você acha? Pior que foi mesmo. Não, não, não. Desceu um... Eu acho. Eu acho. A gente desceu num voz. Eu tô achando que era jogos morais. É, mano. Você que é um e-games, gente? É, certeza. Já vai, velho. Vamos ver o que tá acontecendo. Pocão. Você tá dormindo. Mas aqui, o Cauê não vai fazer o que tá, né? Olha que coisa. E olha... Que isso? Que isso? O J... Olha, Mukase, saiu fugiu. Olha a cara da Valena. Que isso? Verdade. Nossa. Nossa, o Tente que não acredita. Olha o Tente que é reverso. Nossa. Olha isso, Pedro. Olha o Tente que é o Hano Brown. Eu sempre soube. Mano. Salud. Olha, Mukase, Mukase e Malena. Nossa. 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 Que isso? A Mukase foi invisível? A Cherry. Cherry. Que isso, mano? Que isso, velho? Que tá acontecendo comigo, velho? A Autente é um Vidalogo. Nossa, você pegou a Cherry. Meu Deus. A Cherry. Cherry. Calma aí. Me matou. Foi sem querer. Eu não queria ter feito isso, velho. Olha só a caridade de felicidade, velho. Calma. Mano, esse daí nem é um Authentic Reversus. É Authentic Brine, velho. É Authentic da Profesca da Escola Monstra. Não, Jazz, o que você tem que dizer sobre esse Authentic Games aí, velho? O Jazz nem tá velho. É, o Jazz tá nem aí, ó. Tá todo meninão ali, ó. Tá, velho. Cada um vai dar uma nota no final. Vai doido. Tá, ó, galera. Só antes da gente continuar. Se vocês estão gostando desse react, cara, olha quanta gente tem no mesmo vídeo, família. Pra caramba. Deixem muitos e muitos joinhas. Se inscreve no canal da galera. Meu, tem o canal da galera aí embaixo. Se inscreve lá no canal da Família Craft. Tá todo mundo junto. Muitos joinhas nesse vídeo, ok? E, mano, vamos continuar, velho. Falcão, você tá preparado? Tô preparado, tô com muito medo. Ai, mano, meu coração. Ó, o que que eu tô... Cherry, desculpa. Meu, por que que eu tô fazendo isso? Ó, o Jazz, o Jazz vai ficar bravo, velho. Olha o Jazz. Olha o Jazz. Ih, eu fiquei tudo bem de novo. Ele tem dupla personalidade. Nossa. Ah, assim, dupla personalidade, é isso. Olha o Case também, olha. A Mulcaise. A Malena ficou triste, né? Ela só fechou. Eeeeee! Meu, mano. Você me soube, você me soube. A Malena foi pra onde está a gente. Que isso? Eu e a Malena tamo se olhando. Acabou. Acabou não. Era os créditos. A Malena. É nada. Vai isso. É só, pera aí, meu. Eita! Eita! Ah, é uma antidade que tá manipulando. Mano, a Malena tá sendo controlada pelo Herobrine ali, né, velho? Que medo. Nossa, é o Veno Xtreme, velho. O Veno Xtreme, não. Não tem nascaling. Paparas. Que isso? Não, me mata, Malena. Ela quer me matar, velho. Corre, sim. JB, Mariana. Nossa, Cherry. inhas. A Cherry tá mó, tipo... Será que eu tô em Alagoinha? A Cherry é tipo o Toddynho no Perdidos. Perdidos, né? Ela tá perdida. Quem já assistiu o Perdidos deles é a Cherry lá, velho. Mano, vamos ver. Ô, Jazz, eu tô com medo do que vai acontecer com você, hein, velho. Se já aconteceu com ela. Eu construí um muro. Ela não quer. Eu sei que você não é do mal. Se estivéssemos unidos, ele não teria a chance. Juntos-se a mim. Juntos iremos derrotá-lo. Ah, tá, tá. Ó o Jazz. Mano, o Jazz é o único que tem armadura, velho. Eu mal chamei a Malena. Vem comigo. E eu tô lá no... Não, com o Casey. Não é nada. Caraca. Nossa. Esse esporta. Ó o Jazz, ó o Jazz boladão, mano. Jazz, por favor, não faça nada comigo, velho. Esse é o seu porado. Não é nada. Bate o Jazz, boiola. Não, quem tá torcendo? Pera aí, agora a gente vai dividir isso aqui. Quem é time Jazz, levanta a mão, velho. Caraca, só eu que não vou levantar. Quem é time autêntico, velho? Ah, já vota. Não, só fui eu, mano. Obrigado, que é bom. Então, por favor, então. Mano, tá, eu e o Jazz, bota no mesmo time, velho. Obrigado, galera. Até você, Doutor. Beleza, beleza. Até você, Doutor. Não, mas você não vai ter a mão. Até eu dormir. É, mano, você quer do mal, mas você também é errado. Mas eu não fui... Eu não queria fazer nada disso que tá sendo feito. Caraca, dormindo lá. Calma aí, você tá bem, velho? E aí, calma aí. Ô, galera, lembrando a vocês que sábado... Ó, aqui que eu tenho um papelzinho na mão. Uma colinha. Sábado, dia 10 de novembro, em João Pessoa, na Paraíba. Domingo, dia 11 de novembro, em Natal, no Rio Grande do Norte. Esses são os próximos shows que eu vou fazer este ano, hein, velho? Então corre pra comprar a sua grana. Corre, corre. Vai, mano. Olha lá, como ele voltou, voltou. Jazz, vai devagar, mano. Vai devagar. Vai devagar. Mas não me mata, velho. Beleza. Eita. Olha, cara. Um. Oh! Meu Deus! Ah, Jerry! Eu tô... Ai, mano, eu tô comendo. Eu tô comendo. Que bicho é esse? Um monstro capaz de controlar mentes. Ele quer nos possuir pra acabar com todo mundo. Oh, rota do Authentic. Jazz, ó, você tá com medo, ó. Viu? Temos que nos unir contra ele, velho. O Authentic quer fazer time com todo mundo. Olha lá, o Jazz me perdoou, velho. Quem vai mocar o Shinron? Cherry, que medo de você, velho. Eu queria inventar a Jerry, velho. Caraca, Jerry, você tá mó medonha. Malena. Pô, você tá vendo que você disse, velho, velho. Jazz, Moonkaze e Authentic juntos, velho. É a sua fé aí, velho. Olha, eu tô triste. Malena, eu não quero lutar com você. Você parece o Sheikão. Ó, 3 barra 3. Só vai, 2 barra 3. 3 barra 3. É, o 4. É Dead War. É o 4x3, é o 4x3 isso aí, velho. Quebra a cama. É o 4x3. É os mortos versus 20. Eu sou um que é amador. Eu sou um que esperto nesse lugar, né? Jazz, eu e você tamo junto nessa. Bate aí, mano. O único que tá com medo. Bate aí, bate aí, Jazz. Bate aí, ó. Tamo junto, velho. Ó, que medo. Pô, aqui eu tô com medo, velho. Ô, mãe, que cena de filme é essa que não rola a luta, né? É, não? É tipo episódio de série. Mano, eu não vai. Ô, Jazz foi embora, mano. Deu dor de barriga. Galera. Olha, que isso? Acabe comigo, se é isso que você quer. Caraca! Ah, mano. Ela quer, ela quer. Ela quer. Shake, vem cá. Vem cá. Ó quem vai vir assistir. Olha, olha. Ele pegou só o inscrito. Tem o Airo. O Shake veio. Olha lá, olha lá. Olha o Shake assistindo um pouquinho. Isso aí é Minecraft. É tudo, meu amigo. Tá com chora? Gente, a Cherry voltou na mão. A Cherry voltou. Uuuuh. A Cherry. Vai, Cherry. Eu sei que você consegue. Eu lhe dei a vida. Você é... Que medo, mano. Olha. Machista. Que disse machista? Que isso, mano. Essa galera, mano. É nada. Que lasqueira. Que isso, mano. Só Jesus na causa, meu mano. Tá dando tira. Tá dando tira. Uuuuh. 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 O que é isso, Jhb? Você ficou de um lado... Você ficou caô nele, hein? Não, Jhb. Você ficou maneiro esse olho assim. Eu sei. Você tá igual o Ioga no Cavalho do Jhôji. É, eu sei. O Jhb tá lutando contra ele mesmo, velho? Onde tem uma... Ó, a Malena. A Malena. Malena. Ela virou o Kakashi, velho. Sabe? Do Naruto. Uhum. Eu tô sem voz. O Jhb. O poder não é o ódio, mas sim o amor. Isso aí, galera. Ame o próximo, família. Todo mundo se amando. Vamos ver se esse amor é forte. Olha isso! Caraca! Aduka! 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 João, eu sei que você lembra de mim. João! João! Todos os vídeos que gravamos juntos, eu sei que você lembra. Eu sei que você lembra. Espera aí. Agora, calma aí. O Jhb. O Jhb. O Jhb. O Jhb. Calma. Mano, eu me assustei quando eu descobri que o nome do Jhz era Juliano e do Jabuti era Igor. Cada vez. Não, é Raigor. É Raigor. É Raigor. É Raigor. É Raigor. É Raigor. Raigor. Para, calma aí. Se inscreve no meu canal. É JazzGhost1. Tem vídeos de Minecraft futiários e muitos legais. Link na descrição. Vai. É fenômeno. Começou, meu Deus. Eu tô comendo. Eu tô comendo. Eu sou o Spock. Oh, louco. Oh, louco, mano. Eu só queria ver o que você tinha pra falar. Cadê o kawaii aí? Não tô vendo kawaii. Cadê o kawaii? 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 Ah, eu mando muito, né? Chaz e cherry. Como você sabe disso? Vocês tem que ir na raiva. Vocês tem que ir na raiva. Vocês tem que ir sair do mundo. Acabamos com ele. Ó, se unimos, galera. We are the world. We are the children. E afundimos. Caraca. Fusão. Fusão de YouTubers, velho. Tá parecendo Power Rangers. Oh, Jeff. Jeff, cadê o kawaii? Oh, Jeff. Jeff, cadê o kawaii? O kawaii? O kawaii? Olha lá, olha lá. Olha a sorte dos YouTubers. Que isso, velho? Ah, o infinito. Oxi. Caraca. A gente se uniu? Vencemos? Estourou a atmosfera terrestre. Que brilho é? Parabéns. Acabou? No. Calma que tem cenas extra crédito com o cabo do senhor. Calma aí. Calma aí, velho. Calma aí, velho. A gente se uniu e todo mundo se soltou no final. É. Já bota. Eu tô achando que tem tudo a ver. Eu tô achando que tem tudo a ver. A gente ficou cravo. É o Ben 10, velho. É certeza. É certeza. Reset. Zerou o Minecraft, mano. Nossa, velho. Eu não acredito que a Cherry vai fazer isso. Cherry. Não. Ela sempre tem... Boas ideias. Você tá todo mundo falando pra ela fazer isso. Você tá todo mundo me concordando. Vai, Cherry. Vai, Cherry. Vamos ver se você vai salvar a mão. Reseta o mundo, Cherry. Eu vou. Que isso? Você tá na sua... Não, Cherry. Tá nas suas mãos. A Cherry tá na resposta. O que será que a Dona Cherry vai fazer? Que desplocão. Só ela pode fazer. Tem que ser feito. Não aperta. O que você acha que a Cherry deve fazer? A. Apertar o botão. B. Não apertar o botão. C. Fugir. Dodô. Vai, mano. O que você acha que a Cherry tem que fazer, Dodô? Pecado da Ciúla. Vai. Vai. Só dá play, mano. C. Fugir. Vai, mano. Olha, ela vai apertar. É nada. Sem braço ali. É pra exitar o mundo. Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Cadê o Cauê? Aaaaaah! Olha, olha, mano. É o de Boa, só. Cadê o Cauê? Olha o Cauê. O Spock. Agora é sentar e relaxar. Você até relaxar. Pega o suco de laranja. Pode uma brisa, apertar um peixe. Ó, os caras tão todo mundo tranquilo, né, velho? Tá, é bom dormir. Mineirão, diamante, botar um dieta pra você. Ó, que dia bonito, velho. Aaaaaah! 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 É o estilo do milho, velho. Uma estileira. E aí? Cara, você ficou suave, tipo... Pra sempre. Mas? Fim! Aaaaaah! 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 Caraca, eu tô apanhando aqui, velho! Aaaaaah! Da hora! Da hora! Ó, peraí, cena pós-crédito! Meu Deus! Ele é editor. Aí na edição, o que ele vai fazer? Vai aparecer o cara, vai aparecer o Will Braham lá. Renderizando? Vai dormir. Ó, 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 ó Será? Ô, Jeff, cara, valeu pela animação Ah, meu amigo Aê, genial Genial Coloca aí na próxima, na moral Eu gostei, mano Eu gostei que juntos somos fortes contra o mal, hein, galera Vamos se unir e vamos melhorar o mundo, hein, família Começando com a família Craft Começando com vocês Se fizer mal, a chinela canta, né Nossa Galera, sério, façam o bem, mano Cuidem das pessoas que estão às suas voltas Amem as pessoas como vocês se amam E juntos, ó, os youtubers se uniram contra o mal Vocês também podem se unir pra fazer boas coisas Se não, ele tá batendo a chinela Eu sou a minha mãe, velho Meu Deus Se inscreve lá no canal da galera Canal do Jeff, canal do Jabota, todo mundo E o meu, do podcast Eu faço o Drift, eu faço o Drift Tchau, fiquem com Deus Tchau Tchau Obrigado.